Olá para quem não me conhece eu sou louro da Noca aqui no canal da Noca no YouTube Noca das Orquídeas gente eu vou explicar para vocês sobre a noquita ou noquito estão pedindo para mim explicar porque que as orquídeas dele tá murchando assim ó essa daqui ela murchou esse bubo aqui mas ó tá vendo a folha maravilhosa entendeu é que quando eu comprei ela ela já veio já veio assim aí eu cultivei o meu cultivo é como é que ficou tá vendo não tem murcho porque porque eu cuido dela dá para me cuidar melhor então o que que essa murcha falta d'água a orquídea tua orquídea murchou bubo pode ser ela catileia pode ser ela um bubo filo um qualquer orquídea murchou é por falta d'água a louro mas eu molho direto minhas orquídeas por como que então vou te explicar para você se ela tá murchando você tem que prestar atenção ó murchou eu tô molhando mas tá murchando é mas raiz dela não tá bonita tá preta por isso que tá murchando então porque tá murchando e você tá colocando água porque você tá colocando muita água aí ela se fecha aí ela entende que ela ela vai morrer afogada aí ela se fecha e começa a beber água do cáulio dela aqui ó aqui do bubo e aí ela vai bebendo vai bebendo e você tá ficando água e você tá ficando água porque você vai matar sua orquídea afogada entendeu a louro que que eu tenho que fazer você tem que agora espera secar bem tá bem seco o o substrato dela que aqui tem um substrato de de pinos que eu não gosto ó mas tem mas eu comprei os grandes orquidários planta nisso então fazer o que eu tenho que respeitar ele não vai poder plantar igual eu planto não é mesmo que pra eles ficar caro e daí não tem como repassar para gente mas então gente é isso daí você tá colocando muita água na tua orquídea e tá murchando aí o que que você tem que fazer tira tira ela desse vaso deixa ela secar bem replanta em um cachepô vai ficar mais ou menos assim ó e quando você planta em um cachepô ó ó ó ó tá dando pra ver ó e não tem murcha e não tem murcha aqui eu posso molhar se eu quiser todo dia porque a água vai bater aqui ó vai bater aqui vai escorrer ó sempre vai tá úmido só não vai ter encharcado ela vai beber a quantia dela e acabou porque a água não vai parar aqui ela vai bater e vai escorrer no no vaso gente colocar aqui no vaso a água vai bater aqui e vai entrar aqui dentro e vai encharcar aqui dentro é escuro aqui dentro é uma escuridão que acontece ela não tem tanta raiz para fora para ela se respirar aí lá começa a morrer as raízes porque tá com muita água vai dar podridão e ela começa a beber aqui ó e até ela morrer aí você falar eu tinha eu tenho uma orquídea coisa mais linda mas aí aqui é muito seco e eu dava água e ela morreu 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 por muita água não morreu por falta de água morreu por muita água tá bom então é isso daí gente eu acho que é vocês tem que ver a sua orquídea coloca o dedo a noca explica faz vídeo lá explicando como que se é você sabe que a sua orquídea tá faltando água coloca o dedo ah tá faltando água pode molhar é mais fácil a sua orquídea morrer por muita água afogada do que com falta de água porque se ela tiver faltando e você não tá molhando ela vai te avisar também ó não vai ficar um bumbu bonito assim ó aí você fala puxa vida começou eu vou vou pôr água aí você põe a água certa na hora certa ah mas qual que é a hora certa louro a água gente ó não se dá água para a orquídea à noite não se dá água para a orquídea depois das duas horas porque ela tá fazendo a fotossíntese dela aqui ó a hora que você bate a água a bactéria entra acabou aí já vai lá para dentro aí só você vai sofrer mais que as suas orquídeas tá bom então água molhar suas orquídeas se você puder levantar seis horas da manhã e vim com esguincho e aí você pode encharcar ela encharca mas encharca mas molha dali quatro dias se não choveu se não tem água tá seco vou molhar de novo pode ficar tranquilo ela não vai morrer por falta de água não tá seco vou molhar molha encharca mas encharca mesmo ela você entendeu aí em quatro em quatro dias que ela dá o tempo dela beber a água dela se enxugar dela se respirar aí sim tá bom cedo das seis horas da manhã até as dez horas da manhã depois se quiser molhar você pode molhar porque é você eu não molho as minhas depois das dez horas eu molho até as oito horas eu levanto cedo e vou molhar minhas orquídeas tem o meu aspersor tem a minha bombinha mas nem tudo eu molho com a bombinha tem lugar que a bombinha não pega no o aspersor não tá molhando direito eu venho com a mangueira ligo lá a bombinha e molho bem molhadinho porque tem lugar que você pensa que tá pegando a água não tá pegando tá bom mas é isso daí é das seis às dez você fazer isso e cuidar da tua orquídea certinho igual a noca fala a sua orquídea vai ficar assim ó linda 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 ó você não vê uma coxonilha ó você não vê uma bactéria não tem bactéria porque eu sei cuidar das minhas orquídeas eu sei a maior parte das bactérias é água ai mas saiu uma manchinha pode saber que é muita água às vezes é um solzinho um sol que tá batendo em algum lugar né porque aqui ó vocês entender tá bastante claridade porque tá o sombrito e vermelho ó pode ver que eu tô até meio vermelho por causa do sombrito e vermelho tá dando aquela claridade aqui então é isso daí às vezes pode até ser que passa um rainho de sol e queima minha orquídea mas o raio de sol queimado gente é diferente de uma bactéria tá bom então é isso daí gente espero que te ajudei é cuida das suas orquídeas água pouca se você puder fazer das seis até as dez molhar bem suas orquídeas uma vez por semana ou duas dependendo do seu lugar dependendo do clima não é mesmo as vezes você tá morando num lugar muito quente então você pode molhar né é até duas vezes por semana três vezes depende mas ver se ela não tá ficando encharcada tá bom é isso daí espero que te ajudei é se vocês gostou curta compartilha se inscreva no canal da noca para ajudar o canal canal crescer fortalecer e a gente poder fazer mais vídeos para vocês entender o que está acontecendo depois eu vou fazer um vídeo replantando uma orquídea é um auxídeo um bubofilo tá bom espero que vocês gostou Deus abençoe e beijo do louro